Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Maior ícone da geração atual, Anitta escolheu um look bem malandra para cruzar o pink carpet do MTV Miao. Líder de indicações, ela concorre em nove categorias, a cantora se inspirou em uma foto de uma modelo dos anos 80 ao escolher o biquíni asa delta, coberta apenas por uma saída transparente na cor rosa. A grife que assina a roupa é a bobo. Além do biquíni, Anitta ainda usará outro look durante sua apresentação, que deve reproduzir o clipe de Vai Malandra, já que todos os artistas que assinam a parceria estão presentes, MC Zack, Medi e Tropquilás. Tem referência de um vestido bem parecido com esse, só mudamos as cores e reproduzimos eu e meu estilista poderosa ainda vai participar do MTV Miao México no próximo mês, onde concorre em duas categorias, Hit do ano com Dalton e Hit com Máxica, e se apresenta no palco ao lado do colombiano J. Bolvin. Sobre seu recente encontro com Fera Williams em Las Vegas, Anitta foi breve, foi maravilhoso, mas não posso falar muito ainda, sem especificar se terá ou não parceria com um dos produtores musicais mais requisitados do mundo. Pink Carpet do MTV Miao 2018 mais 12 mais 10 imagem, 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 imagem.